Tá falando demais, deixa só te cortar Você acha mesmo que dá pra escapar Espera, que me espera, que se peça os botões Se vocês abrigam a sua ligação O que eu quero é ver o que querem doar Não é só para o dia, não é só para o dia Não é só para o dia, não é só para o dia, não é só para o dia Não é só para o dia, não é só para o dia, não é só para o dia T yeter então não pode serilele Pra fingir nada Agora é uma Round E depois dá ter хотя surpresa No chão de acessis Aqui em seu lugar É, é, é É, é mas Comércio é terno, se querendo ou não Já passaram o dia, levantando a direção Mas agora vai tocar a cabeça, com uma parada Deixamos que eles fudem pra constar o de bem Comércio é terno, isso não vai mudar Mas existe uma brincadeira que não vai ajudar E se aqui na brincadeira, só tem que pensar em chegar Mas já vou se trocar no segredo Agora vou voltar mais cedo Olha, é frug demais, por isso que eu volto mais vezes Sei que não deu pra aproveitar, mas a gente volta em dois meses